Ai bebendo água e tentando não tirar o batom Isso é um eficiente Oi Frazones, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês Tem que ficar aqui nessa distância porque senão ficou muito perto e muito perto Assusta No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a história por trás da cachumba Que você acha o que? Que eu peguei cachumba e foi só isso? Óbvio que não, né? Sou toda cagada Tem que ter uma história a mais Quem me acompanha no Instagram está mais do que ciente de que eu peguei cachumba Eu fiz um trilhão de stories com a cara deste tamanho E caso você queira ver, tá tudo salvo lá no destaque Porque eu sou assim, eu deixo a desgraça tudo lá no destaque Mas aí é que tá, que por trás dessa cachumba tem uma história sim a ser contada Mano, será que eu tô filmando? Toda hora eu faço isso, meu Deus Como é isso? Ah, meu Deus Ai, meu Jesus Tô filmando sim Ô, meu Deus Caso caí Pois é, como vocês sabem, tudo na minha vida é cagado, né? Como vocês bem sabem, eu tava trabalhando no local assim, fora desse mundo aqui YouTubístico Aquele negócio, né? De vida adulta, carteira assinada, escreva no INSS Ah, saudade Enfim, aí eu pedi folga pro meu patrão, nesse meu antigo trabalho Pra poder ir num evento chamado EBSA EBSA Sou letra, eu sei Que acontece aqui no Rio de Janeiro E vou vários influenciadores, influenciar na pura influência Aí fui eu, na cara e na coragem, pedir pro meu patrão o dia de folga Não tinha nem duas semanas trabalhando, já tava pedindo folga Ai, meu Deus Tudo bem que eu gaguejei mais do que eu falei Porque eu tinha medo daquele homem que só Deus Mas aí é que tá Não é que ele deixou? Cês tão percebendo que essa história tá boa demais pra ser verdade, né? Exatamente Esse evento iria acontecer num sábado Quando foi na sexta-feira, eu reparei que a minha cara tava um pouco roliça Mas eu pensei assim, nossa Nossa, eu engordei bastante do percurso pra cima, não é mesmo? Super normal, super normal Mas quando eu acordei no sábado Eu pude observar que a simetria do meu rosto Não tava batendo Um lado do meu rosto tava muito mais inchado do que o outro Eu pensei, gente Mas que sono foi esse que eu acordei desfigurada? Legal que a galera começa a socar alho aqui no meio dos negócios Tenho o dia inteiro pra socar alho Vai me socar alho? Três horas da tarde Você olha se tá socando alho? Ah, não é não Soca alho, baixa eu! Aí eu pensei assim Tem uma grande possibilidade disso aqui ser cachumba Que eu, uma mulher vivida, experiente Com 22 anos de carreira Vou fazer diante de uma situação dessa? Ligar pra minha mãe Obviamente Só pra deixar claro Que isso foi tipo umas 9 horas da manhã de um sábado Minha mãe já me atendeu com ódio no coração Já entendeu que é inferno Então, diante de toda essa situação Eu tive que aumentar um pouquinho essa história Ela atendeu já Mãe, eu não tô sentindo do pescoço pra cima, cara A gente precisa pro hospital Não sei nem como eu tô conseguindo dialogar Olha, se tem uma coisa que eu sei fazer É drama Nascido drama Aí fomos nós ao hospital Em 2017, eu nem pisei no hospital Em 2018, eu tô quase fazendo morada Comprando uma barraca e montando um acampamento lá Porque toda hora é uma ziquezira diferente Quase que eu fui, hein? Ah, me engasguei com a vida Chega meu olho lacrimejou, gente É a emoção de estar compartilhando isso com vocês Sério, gente Eu tô indo tanto ao hospital Que eu já sei até a gravidade dos problemas do paciente Chega algum doente, eu já olho e falo Pelo amor de Deus, atendimento imediato Por sênia amarela, consulta a dores Me acompanha, senhor Sem contar que eu já sou formada em quê? Doze temporadas de Grey's Anatomy Não é pouca merda não, meu amor É vaso cheio Aí, né, cheguei lá no hospital Fiz a minha ficha Aí a mulher olhou pra minha cara e falou O que que você tá sentindo? Eu com a cara deste tamanho Olhei pra ela e falei Olha, eu tenho uma leve desconfiança Que estou com cachumba Se não for isso, deram de paulada na minha cara Enquanto eu dormia Aí a moça falou assim Tá bom, toma essa máscara aqui E fica com ela até você ser atendida Sério, gente Quando eu cheguei de máscara Na área de espera Não tinha uma pessoa que não olhou pra minha cara Juro, dava pra ver nitidamente na cara das pessoas O que elas estavam pensando de mim Elas pensavam assim Ótimo Eu vi me curar da minha doença Me aparece essa garota Com a doença contagiosa e com certeza mais grave que a minha E paro aqui do meu lado Duvido Eu vou ali pro cantinho fazer uma roda de oração Eu nunca chamei tanta atenção na minha vida Eu acho que podia chegar gente com fratura exposta Gente baleada Que não ia chamar tanta atenção quanto eu Aí eu fui com um canto, né? Juro Todo mundo que tava naquele canto Saiu Só ficou eu e minha mãe Eu tenho certeza que se ela não fosse minha mãe Ela tinha saído também Aí eu entrei pra ser atendida E eu vi que quando eu entrei na sala do consultório A cara do médico mudou Mas nessa altura Eu já tava até acostumada Eu sentei E nisso que eu tirei a máscara O médico fez assim, ó Ih, gente Eu olhei pra cara dele e falei assim Acho que eu tô com cachumba Aí ele falou o quê? Tá bom Toma esse remédio aqui Fica sete dias em casa Juro que eu saí da sala do consultório pensando Foi o atendimento mais rápido Que eu vi em toda a minha vida Nem pra fazer um miojo rápido desse jeito Mas confesso que eu fiquei chateada Falei, nossa Nem pra botar o estetoscópio em mim Geladinho Falar, respira fundo De novo Gente Eu me autodiagnostiquei Faculdade de medicina pra quê? Aqui é gruizanato, mipo Aí só me restou o quê? Ir até a farmácia Comprar os meus remédios Que tá aí outro lugar Que eu também tô fazendo morada Gente, eu tô indo tanto na farmácia Que a mulher da farmácia Já tá me vendendo os bagulhos Até sem receita Eu entro na farmácia E ela já olha pra minha cara Com uma cara de dó Eu chego e falo assim Ah, eu queria esse remédio aqui Ela fala Ô, claro Toma aqui, minha filha Toma também essa cefalexina Essa vitamina aqui Dá uma passadinha na igreja também Então, gente O vídeo dessa semana Foi esse Não sei se vocês estão reparando Mas eu estou liberando vídeo Um dia sim Um dia não Comprometimento? Aqui vamos nós Então fica de olho aqui no canal E vai lá no Instagram E comenta frases Pro próximo Frasão Responde É o seu primeiro link Aqui na descrição Tem uma foto preta lá Você vai comentar E você vai aparecer No próximo Frasão Responde O vídeo de hoje foi esse, né, galera? Porque vocês pensaram o quê? Que eu só peguei cachumba? Claro que não Eu peguei cachumba No meu dia de folga Meu único dia de folga Eu peguei cachumba Tu vê que quando a pessoa é cagada Ela é cagada Por exemplo Esse casaquinho aqui Era um vestido Que eu achei muito grande Cortei um pouquinho Ficou curto demais Eu pensei o quê? Vou fazer um cropped O cropped Tá curto Então é isso Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo Até o próximo vídeo E... É nóis Tchau 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 Tchau